A pessoa me falou o que aconteceu, né, e também presenciei, devido a gente ter uma amizade, e aí eu brinquei, né, falei, vou escrever uma música, porque eu já tava naquela, né, não foi a minha primeira música, aí eu chamou-se, eu já tava naquela de compor, e eu falei, vou compor, vou fazer uma música aqui, e eu, rapaz, eu fiz ela em menos de uma hora, aí eu chamou-se, eu fiz em menos de uma hora, meia hora ali, ela já tava quase pronta, Depois eu só dei uns ajustes nela, aí a gente fez, eu falei assim, vou gravar o clipe, mas eu não queria um clipe igual os que já tem, né, com banda, muito ali, um pouco superficial, pode-se dizer, eu falei, já que a gente tá contando uma história É, naquele jeito é bom contar uma história É, tem uma história, então Eu prefiro clipe assim, particularmente, entendeu? Que tem uma história, né, que a gente consiga ver a história sendo contada, porque é uma música, ela conta uma história de alguém, né? Isso Aí basta a criatividade das pessoas a montarem ali um enredo, um cenário, e aí a gente, já falei com os meninos, né, falei, vou gravar e falei com eles, e todo mundo já se prontificou a participar também E aí E aí E aí